Explica para a gente, Kelly, se a questão sensorial contribui para a seletividade alimentar também. Qualquer estímulo, qualquer resposta, na verdade, que a gente devolve para o ambiente, ela depende de organizar bem as sensações dentro do nosso corpo. E aí a Celiane perguntou se a questão sensorial interfere em uma questão alimentar. Enquanto terapeuta ocupacional, eu não disse que a atividade básica de vida diária é sempre meu maior objetivo? A alimentação é um deles. Como que essa criança está se alimentando? Ela sabe comer sozinha, se eu pensar em uma questão física? Ah, sabe, ela consegue pegar a colher, ela consegue comer sozinha. Mas, Kelly, ele não gosta de comer tudo. Ele não gosta de comer coisa que é muito molhada. Ou ele não aceita coisa seca na boca dele, que for muito crocante. Ele só aceita o contrário. Ele só aceita se for muito pastoso. Então, sim, a questão sensorial, ela pode interferir muito na condição da alimentação dessa criança. Aí os pais vão identificando? Isso. É observar qual que é a preferência dessa criança. Porque uma criança também sem autismo, ela também tem suas preferências? Exato. Exato. E aí é um ponto importante, que aí a questão sensorial já é um outro transtorno. Não entra em deficiências aqui. Mas existe um transtorno chamado transtorno de processamento sensorial. A criança, ela não consegue organizar bem essas sensações dentro do seu corpinho. E aí, na hora de oferecer essa resposta para fora, para o ambiente, isso não acontece de uma forma adequada. No caso da alimentação, se essa criança não gosta de texturas muito moles, provavelmente ela vai ter uma recusa muito grande com frutas, legumes cozidos. Porque a boca dela, a gente tem papilas gustativas, o sistema tátil dentro da boca, ele não consegue tolerar e aceitar bem esses alimentos. Então, é só dar um alimento que ela se adapte melhor a consumir? Então, isso precisa de ser visto junto, né? Não, com a ajuda de profissional que eu estou dizendo. Mas é um dos primeiros caminhos. Se a criança está com dificuldade de alimentar, o primeiro caminho é, opa, mas ela aceita isso. Ela precisa de se alimentar, então vamos dar preferência por fazer crocantes, já que é o que ela gosta. Ela não gosta de batata cozida, mas ela vai aceitar a batata frita. Ela não gosta de comer cenoura, mas se eu fizer um chips, talvez ela aceite. Então, é um dos viés. Mas com muita paciência, né? Respeitando, ensinando esse hábito alimentar para essa criança. Para que, aos poucos, ela entenda que aquilo é gostoso, que aquilo é prazeroso, que não vai fazer mal para ela.